Muito bem, obrigado gente, obrigado, obrigado. Nosso Paulo Debetio. Bom, esse CD você já esteve aqui nas rádios de Pico, você já deixou tudo. É, hoje eu fiz a divulgação, fui nas rádios. E olha, Odorico, esse CD tá maravilhoso. Tá muito bonito. A galera tá dançando. É aquilo que eu tava falando aqui. Eu fiz um disco pra jovem, um CD pra jovem. É verdade. Porque a minha vida toda foi compondo, né? Eu sou da geração Beatles, né? Então eu, sempre eu tive essa coisa da música jovem no meu subconsciente. Mas sempre fui obrigado também a compor pra outros cantores. E aí quando você compõe pra outros cantores, você pensa nos cantores, no que eles gostam de falar, o tipo de música e tal. E nesse CD eu não tive essa preocupação. A preocupação minha foi fazer um CD jovem pra fazer com essa garotada. Eu fico, acho, parabéns pra você, pra TV Pico, por ter, por estar incentivando essa garotada. Essa moreninha ali, eu fiquei impressionado como ela dança. Porque ela tem um passo largo, ela não faz a coisa mais ou menos. Tem molejo, faz bem feito. Ela tem emoção, faz bem feito. Grande bailarina você vai ser, tá? Vou torcer muito por você. Mas a garotada toda aqui, vivenciando, você vê, traz alegria pro programa. Verdade. A todos nós. E esse meu CD, na verdade, é uma homenagem a minhas netas e a todas as crianças do Brasil, jovens, adolescentes, aborrecentes, que estão chegando. Porque é o futuro do país, da humanidade, tá na mão deles, né? Eu queria aqui mandar um abraço pra nossa amiga Marrentinha, né? A Marrentinha. Divulgadora quente. O Léo. E o Geniquini, o cara mais bonito daqui de... O Wilson Mendes. É, o Wilson. Deve ser. Da Metropolana. Não, e ele tá feliz porque é o nosso Geniquini aqui de Picos. É verdade. Aliás, foi um apelido que a Marrentinha pôs. Pôs? Paulo, quem foi que mais gravou música sua desses artistas brasileiros? Olha, eu gravei com o Alcione, Jorginho do Império, Chico da Silva, produtor de João Nogueira, Bruno Marrone, Sérgio Reis. É difícil até... É, muita gente. Saber quem não... Eu só tenho uma frustração foi não ter gravado com o Rei Roberto Carlos. Música eu fiz pra ele boas. Mas sempre esbarrava em alguma coisa e eu não conseguia entrar. Porque realmente o Roberto, eu acho que é um exemplo como artista. Mas a maioria... A maioria eu gravei. Então não posso me queixar, não. Hoje eu sou realmente... Posso dizer que sou um cara realizado. Dá pra viver só dos direitos autorais tranquilo, né? Não, a gente leva, né? É que eu falo. Fome eu não vou passar mais, né? Com certeza. A gente já tem uma bagagem. Agora, Odorico, a coisa que mais me dá prazer é poder estar aqui com você, nesse programa de televisão, cantando pra essa juventude. Porque a gente chega, né? A gente fica no cantinho ali e a gente sente essa energia, né? Porque o jovem, ele não tem nenhum tipo de medo de tudo. Ele chega... Eu tô arrasando. Cheguei. É aqui comigo mesmo. Morou? Isso é uma coisa que a gente também já foi assim, entendeu? E hoje a gente é observador. Perdeu isso e não devia ter perdido, né? Mas olha, parabéns pelo programa. Muito obrigado pelo carinho. Não, mas você vai cantar mais uma, né? Nem venha com essa. Vamos mais uma aí, Barão. Vamos lá. Então bora. Essa é pra dançar agarradinho. Pode dançar. Havia muito me abandonar Aproveitou Falar comigo do seu novo amor E diletou Sem ouvir ao menos o meu chororô Estou tirando Seu nome de cartaz Cansei, não quero mais Eu vou ficar sozinho Quando se perde Alguém tem que sofrer Melhor deixar doer Do que um falso carinho Todo homem tem o preço Da mulher amada Se arrebenta todo Vira até piada Paga isso, paga aquilo E o sujeito paga Na esperança de um beijo Cala Todo homem tem o preço Da mulher amada Se arrebenta todo Vira até piada Paga isso, paga aquilo E o sujeito paga Na esperança de um beijo Cala Coração Quando se apaixona Não tem jeito não Fica pouco descuidado Perde a razão Faz de tudo Pra chamar a sua atenção Coração Quando se apaixona Não tem jeito não Fica pouco descuidado Perde a razão Faz de tudo Pra chamar a sua atenção Telefone Telefone Ao menos o meu choro Estou tirando Teu nome de cartaz Cansei Não quero mais Eu vou ficar sozinho Quando se perde Alguém tem que sofrer Melhor deixar doer Do que um falso carinho Todo homem tem o preço Da mulher amada Se arrebenta todo Vira até piada Paga isso, paga aquilo E o sujeito paga Na esperança de um beijo Cala Todo homem tem o preço Da mulher amada Se arrebenta todo Vira até piada Paga isso, paga aquilo E o sujeito paga Na esperança de um beijo Cala Coração Quando se apaixona Não tem jeito não Fica pouco descuidado Perde a razão Faz de tudo Pra chamar a sua atenção Muito bem Paulo Obrigado galera Obrigado Trabalho lindo Eu fico aqui emocionado Ouvindo músicas tão boas Tão boa qualidade E você na entrevista da TV Picos Você disse Se comprometeu Se comprometeu A fazer análise Do trabalho de alguém Que lhe procurasse Foi E o meu amigo Marcelo Luiz Que canta pra caramba Compõe também Te mandou aqui dois CDs Pra que você Analise Ou escute Bom Marcelo Você está por aí Marcelo? Não, ele está em casa Está em casa? Com certeza Eu vou analisar Com o maior carinho E eu entro em contato Com você Com o Dorico Tá? E pode ter certeza Que a minha opinião Vai ser sincera Né? Porque eu sempre prezo Muito pela qualidade Por essa coisa toda Mas eu gosto De De ajudar De orientar Porque eu acho Que a gente É tão Agraciado Você gostou Do reggae aí Ou não? Gostou do reggae Dos meninos Na abertura? Adorei Gostou? Adorei Adorei Eu só Digo uma coisa Pra eles Nunca esqueçam Que quando entra no palco Tem que afinar Todos os instrumentos Novamente Teve uma hora Que realmente Então Mas isso é uma questão De orientação A gente toca Num local aberto Quer dizer Um violão desafina Não Isso aqui É um diabo É terrível Mas eu gostei Eu acho que tem Tem essência Falta a execução Aquela coisa Faz isso aqui Não sai tocando O tempo todo Isso aqui Se você fizer duas notas Bem feitas É o suficiente Precisa tocar mais Precisa tocar mais Tem essas coisas em música Que você sabe muito bem Mas gostei Mas gostei Mas eu vou ouvir Com o maior carinho Isso aqui E eu Quero fazer um convite A você Pessoal Também Quero jantar Amanhã com você Se você me der Essa oportunidade Pra gente conversar Com certeza Faça questão E quero também Ouvir O Odorico Eu sei que você é um grande artista Um grande cantor Um grande compositor E eu estou muito feliz Por estar aqui Participando Mas eu quero Também continuar Essa Esse intercâmbio Que eu acho que é legal Muito bem Paulo Olha eu queria agradecer a você E a Marrentinha Foi Vou te contar Foi uma emoção grande Porque eu te acompanho De muito tempo Né Quando a Helena me disse Eu não acreditei Que era você Que vinha pra Picos Né Minha querida Helena Rios Né Eu espero que você Seja muito bem sucedido Nesse trabalho Porque está maravilhoso Está maravilhoso Tem tudo pra acontecer Viu Obrigado E no que a gente puder ajudar aqui Está na sua discussão Viu Mas já está ajudando Você me trazendo aqui No seu programa Já foi muito bom Eu tenho certeza Que a partir de hoje Em Picos Eu já não sou uma pessoa anônima Com certeza Entendeu Galera Obrigado aí pelo carinho Pela força Vocês são maravilhosos Com certeza Olha No meu coração Tá O vovô aqui tem Só tem o nome de vovô Porque a cabeça É a cabeça de vocês Quando eu componho Não tem aquela coisa Do Ah Estou com dor aqui Ali Não existe A cabeça realmente Viagem Nada disso Obrigado Muito bem meu caro Obrigado mesmo pelo carinho Né E de coração Prazer meu Tudo de bom Obrigado gente Obrigado Obrigado Vamos aplaudir mais uma vez Paulo Lebeto aqui no nosso programa E nós vamos agora apresentar mais um grupo de dança Né Que vem agora Antes vamos falar ali com a Mayara Gondra Com mais notícias aqui Enquanto o grupo de dança se prepara aqui Você Mayara Vamos lá Odorico E a Maria Souza No bairro São José Manda um alô Para Carleusa E a Carleane Que não perde nenhum programa Um alô Para Abimael Júnior Cliciano Sabino E toda a galera de história E sistema de informação Da URF Alô Para a galera do bairro Ipoeiras O Nilson Produções Manda um beijo Para sua mãe Jerusa E o pai Senhor Chico No bar da Jerusa E pede Para que abram logo O canal do programa Na internet Odorico E a Claudiane Está mandando um alô Para o casal mais perfeito Cris Nara E Murilo Que diz que os melhores havaianos Estão no Geração e Harmonia No bairro Junco Um alô também Para a Stephanie Que está aniversariando Domingo A filha do Paulinho Garçom aqui do Terraços Bar Parabéns Viu Stephanie A Bárbara está mandando um beijo Para sua mãe Edneide Sua prima Isadora E para a avó Maria Eloísa Alô também Para a pequena E sua esposa Na rua 3 de maio A Janaína Está mandando um alô Para a Emanuela Raíla Bárbara Samara E Tayla O Ronaldo Manda um abraço Para Bernarda Felipe Bruno João Vitor Manuela E Neném Beijo também Para Laércio Cris E Selma O Rodrigo Manda um alô Para Zé Paulo Motos Alô também Para Gil Devan Laís E Fernando E o Luiz Paulo Avisa que amanhã Tem ensaio do grupo Percussão Origens Às 3 horas da tarde Para o desfile Do 7 de setembro Então não percam Viu galera Muito bem Muita gente aí Participando do programa Eu fico muito feliz com isso Lembrando que hoje Nós estamos postando Nesse momento Nós estamos mandando Para a internet O programa do dia 29 de julho Então só estamos Com dois atrasados Então 29 de julho Amanhã já estará no ar Todos os ensaios De garota da semana Também foram colocados No ar E as fotos De Floripes Ribeiro Também já estão lá No perfil 3 do Orkut Do programa Dorico Carvalho E no meu perfil Do Facebook Tá bom? Tchau Tchau